A atualização no Mortal Kombat 1 saiu, hoje a gente vai ver aí a atualização e os patch notes, o que mudou aí algumas coisas de alguns personagens. Também vamos ver uma skin que vazou do Ermac, aquela skin do MK11 que todo mundo estava esperando. Bora lá! Galera saiu aí, faz umas 4 horas a atualização do Mortal Kombat 1, no Play 5 foi 1GB só, algumas pessoas reportaram na Steam que foi uns 10GB. Xbox 2GB, comentem embaixo quantos gigas foram suas atualizações, galera. Vamos lá, notas de patch, patch notes, atualização de outubro, site oficial do Mortal Kombat. PC Steam e Epic Games, problema de interface de usuário corrigido no modo combo trials ao usar o dispositivo de entrada, mouse e teclado. Problemas no U corrigido na guia da loja para refletir melhor os produtos disponíveis. Problemas corrigidas também em itens comprados não estavam sendo concedidos instantaneamente. Estava travando tudo. No Nintendo Switch, várias correções de bugs visuais, sempre tem, né? E cosméticos, problemas corrigidos em que os controles deslizantes de áudio eram definidos como zero na reinicialização. Agora vamos agora para os correções e ajustes gerais, correção na lista de movimentos e correções de localização, ali nos golpes, né? Algumas coisas ali foram arrumadas. Sempre tem uns problemas lá, eles estão arrumando. Ajustes e melhorias na IA corrigiu vários problemas visuais durante os brutalities. Problema corrigido também que poderia fazer com que alguns finishers fossem acionados fora do alcance. Então algum animality ali que você fazia de perto ou de longe foi acionado ali uma arrumada, né? Agora no Invejo, meu Deus do céu, completar as torres agora também concede pontos além de completar desafios. Os desafios das torres do tempo agora são exibidos no menu de pausa. Corrigido alguns talismãs, corrigido também problemas em que os talismãs não podiam ser forjados. E corrigido Epircute, Cool School e Meteor Storm, os talismãs, né? Algumas coisas ali do Invejo. No online, há problema corrigido que poderia desconectar o usuário de uma partida em RDP, o King of the Hill, né? Se o jogador estivesse lutando, deixasse a partida em algum momento específico. Isso aqui é os ajustes gerais. Agora vamos para os personagens. Kenshi. Problema corrigido em que o cancelamento de salto no gancho, na postura da seita, poderia ser executado se o gancho anterior fosse um Counter ou Punish. Então foi corrigido isso aí, nada mais. No Cyrix, a Cyrix, né? Corrigido vários problemas visuais. Finalizadores quando feitos em áreas específicas de certas arenas. Só visual mesmo. Sector corrigido vários problemas visuais também. Mesma coisa da Cyrix. Agora, Noob Saibot. Vamos dar uma olhada aqui. Corrigido o golpe do exorcismo, né? Que é aquele traz-frente triângulo. Tem tutorial aí de Noob Saibot, galera. Se vocês quiserem aprender, o basicão. Sendo aplicado quando a bola fantasma é refletida. Então corrigiram isso aí. O traz-frente triângulo do Noob Saibot, aquele que ele joga o portal aí embaixo. Foi corrigido. Problema corrigido, onde o Hipercut Jump cancel quando o Embrace Chaos está expirado. Poderia ser executado se o Hipercut anterior fosse em Punição ou Counter. Corrigido vários problemas visuais também, igual os outros robôs. Agora, os Camels. Kano. Corrigido, o laser dele fazia um bloqueio automático. Não fazia um bloqueio automático no laser do Kano. E só isso. Meu Deus, que atualização bicheira! Só isso mesmo, galera. No Pet Notes. Não teve nerf, nem buff. A única coisa ali do Noob Saibot. Do portal ali do exorcismo. A única coisa que foi mexida aí e arrumada. E agora vamos ver a skin nova do Ermac, que está chegando aí. A gente vê aqui a skin do Ermac. Vamos dar uma olhada aqui no perfil do Ice Screen, que ele sempre posta coisas legais aqui. Ele só falou aqui o Hipercut Jump cancel do Kenshi, o Sarkis, o Sector e o Noob Saibot. Agora também tem, galera. Sector, Sarkis e Noob Saibot. Os desafios da torre voltaram desses personagens. Tem um bug aqui da Sector, que é um safe, né? Esse Flamethrower. E ainda está, né? Não dá para punir ali. Acho que alguma coisa assim continua a mesma coisa. Só para observar aí essa parte. Agora vamos ver essa skin do Ermac. O Erloco fez o Data Mining lá, dessa skin aí. A gente já viu esse Ermac lá no final do Modo História, né? Quando está aquela zona lá, todo mundo na pirâmide. Mais ou menos inspirada lá naquela skin do MK11, né? Que a gente vê lá na cripta, né? Olha aí a parte de trás. Tem mais fotos aqui. Vamos dar uma olhada. Outra parte da frente aqui. Eu não sei se faz parte da skin dele ficar todo aqui machucado. Ou é o boneco, né? Que está ali com esse efeito. Não sabemos ainda. Olha a frente aqui. Tem uma foto da frente ainda também da skin. Aqui. Não é aquela skin igualzinha do MK11. Mas parece, né? Essa parte aqui, principalmente essa parte aqui, está legal, né? Vamos ver quanto vai ser essa skin. Meu Deus do céu. Vocês viram que já tem a skin do Smoke, né? 500 cristais para você comprar. Essas aí. A da Milena, acho que vem semana que vem. Não saiu o teaser ainda do Ghostface e nem o trailer, né? A gente que estava esperando aí o Ghostface para o final de outubro ali no Halloween. Não sei não se vai vir, hein, galera? Não sei não. Se não vir, vai vir naquela data lá, 19 de novembro só. Se eu não me engano, é dia 14 ou 19 de novembro. Acaba lá a temporada da KL. Se eu não me engano. Vamos ver. Eu pensei que ia sair hoje o teaser, com aquele nome lá, Ghostface. E uma intro, uma conversa dele. Mas não saiu ainda, não. Não saiu. Pugs online ainda continuam, né? Vamos ver depois dessa atualização. Vou testar. Vou começar a live aqui, a KL do sal. Vamos testar. Ver se diminuiu um pouco, porque está intancável, né? Se você joga ali no crossplay, você sabe do que eu estou falando. Mesmo no cabo ali, a partida ali fica bem zoada, alagada. Às vezes, nossa, dá uma travada. Imagina no Wi-Fi, né? No Wi-Fi. Então, por isso que não se joga no Wi-Fi. Pelo amor de Deus. Tem novos episódios aí da KL do sal. Meu Deus do céu. Vocês têm que ver o riptack que enfrentei ontem. O cara estava pego. Estava no meme. Não sei o que ele tinha usado ali. Estava estranho. Assistam lá os novos episódios da KL do sal. Também tem lá a atualização do filme. Os roteiristas e os críticos. Na verdade, os críticos e os fãs falando, né? Que tal um pouquinho melhor o filme? Depois das refilmagens que foram feitas. Só vocês procurarem aí o último vídeo sobre o filme. Tem uma playlist completa também sobre o filme que vem o ano que vem. Ainda não sabemos ainda quando que vem o trailer ainda. A gente possivelmente esperava em dezembro ali. Mas não sei não. Depois do fracasso do Coringa ali. Acho que o Horner está até com medo de soltar trailer, mano. Que filme lixo, mano. Meu Deus do céu. Bom, galera. Essa atualização aí. 1 GB no Play. No PC, às vezes, 10 GB. Eu vi reportando a galera. 10 GB, não sei. No PC. Meu Deus do céu. Daqui a pouco o jogo está com uns 300 GB, né? Está ocupando quase o Play 5 inteiro. O HD inteiro. Meu Deus do céu. Só mudou mais ou menos aí visualmente, né? Alguns bugs visuais. Não teve ajuste de hurtbox. Nem hitbox. Nem nerf. Nem buff. Nada. Nada, nada, nada. A gente fica aí esperando alguma novidade boa aí do jogo. Que está difícil, né? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de ver aí os novos episódios. Falando de novo. do MK11 e do MK1 AKL e do Sal. Aí está engraçado pra caramba. Assistam. Duvido vocês não rachar. E quem quiser ser membro e ajudar o canal aí, se tornem membros. É R$ 2,99. Tem de R$ 4,99. Também tem lá os níveis de membro lá. E você fica no topo do canal ali, em destaque na página ali do canal. Beleza, galera? Então vamos ficando por aqui. Qualquer notícia aí do Gusto Face ou atualizações ou vazamentos, você sabe que sempre tem aqui aí. E eu tento trazer o mais rápido possível. E fui.